Torcedor Rubro Negro, estamos aqui nos últimos preparativos para a estreia do Bandeirão em homenagem ao time do 87, com a presença aqui do grande volante da época, Rogério. E aí, Rogério, emocionado aí com essa homenagem que a torcida vai fazer? Eu acho que isso é muito emocionante. Eu acho que se tivesse todos os jogadores aqui, sentia também a grande emoção que eu estou sentindo. E eu tenho certeza de que todos esses que estão fora, eu vou representá-los. E tenho certeza de uma coisa, que esse Bandeirão vai dar muita sorte amanhã em todos os jogos. Nós vamos sair sempre vitoriosos. E amanhã você vai estar aqui presente, junto com a torcida Rubro Negro, para ver a estreia do Bandeirão, né? É, logicamente eu estarei aqui junto com vocês e com toda honra, né? Porque não é para todo mundo que tem uma homenagem tão bonita como essa, não.